Pelos próximos segundos, a minha mãe aqui vai passar por um teste de emergência Ei, Bebelzinha, quanto que é 12 mais 7? É um milhão Obrigado Não pode ser, ela deu a mesma resposta quando eu perguntei quanto era 3 mais 4 Ei, pai, quando eu crescer, eu quero ser um milionário Sério, Matazinha? Que legal Você vai ter que trabalhar bastante pra isso, hein? Não, não vou não, você vai Eu? Sim, eu quero ficar com a herança Mãe, o pai falou que você tava meio mal, então eu fiz ovos, suco de laranja e torradinha pra você O ovo fica meio queimado, mas dá pra dar uma separadinha Hum, e cadê o suco de laranja e a torrada? O papai disse pra eu não te contar até que você melhore Ei, pai, mas você vai me comprar aquele lança-chamas? Claro que não Hum, e se eu não usar ele dentro de casa? Mãe, quando eu for espirrar, se eu tapar o meu nariz e deixar minha boca fechada Eu vou espirrar pelo ouvido ou minha cabeça vai explodir? Nossa, Matazinho, nem sei Matazinho, você tirou seu tênis sujo antes de entrar em casa? É claro que eu tirei Ei, Pepeozinha, o que você tá fazendo? Eu tô escrevendo a minha biografia Ué, mas você ainda é criança Por isso mesmo, aí eu só preciso escrever duas linhas Pai, toma, meu boletim Lembra que você me disse uma vez que não importava as minhas notas? Era só eu ser esforçado? Matazinho, mas você podia ser bem mais esforçado que isso aqui, né? Então quer dizer que você tava mentindo? Matazinho, hora do banho Que banho, o quê? Eu nem tomo mais isso E como é que você vai ficar limpinho? Eu mergulho na privada e depois me aspiro todo Ah, mãe, cadê o pai? Ele tá fazendo fogo ali na sala Fogo na sala? Ah, era na lareira Mãe, onde a gente guarda as nossas motosserras? Nós não temos nenhuma motosserra Nenhuma? Não Mas como que eu vou treinar agora os meus malabarismos? Ah, mãe, eu arrumei o meu quarto Muito bem E sem você pedir Que bonito Mas não pense que isso vai se tornar um hábito Matazinho, me explica como que você tirou notas tão ruins É que eu não estudei pra prova Como assim você não estudou pra prova? É que eu esqueci Esqueceu? Como que você pode ter esquecido? O quê? Hã? Que lugar é esse? Onde eu estou? Pode parar que você me gosta de amnésia Bom dia, classe Hoje eu serei a professora substituta Sem aula? É A tia Carla deixou as orientações e vai dar tudo certo Tchau, tchau, tia Carla Tem só uma observaçãozinha aqui Ih Deu ruim, pesada Quem é o Natazinho? Não sou eu! Pai, da onde vem os bebês? Ah, os pais vão num shopping Compram um kit E depois a gente monta em casa Então quer dizer que Que eu vim de um shopping? Não Tinha uma oferta no mercado E a gente comprou Se você gostou desse vídeo Solta um pão E deixa seu like Até a próxima aí Tui!